e fala família e tudo bem com vocês hoje a pedido de um inscrito lá da minha cidade eu vim gravar um vídeo aqui no mercado de peixe gente isso mesmo é só peixe ninguém gosta de peixe quer ver peixe diferente peixe japonês esse é o dia que eu vou mostrar para vocês os peixes que tem aqui no japão tá certo então tá todo mundo de máscara eu esqueci vou pegar minha máscara mas eu vou pegar ela então mas antes de assistir esse vídeo gente já vai deixando o dedo um like não cai dedo de graça que eu sempre falo isso para vocês se inscreva nosso canal se não for inscrito gente dessa chance para nós gente por favor não custa nada se inscreve nosso canal se for inscrito vem fazer parte da nossa família certo então ela vai entrar aqui no mercado de peixe agora tá bom chega junto uma entrando aí o mercado de peixe tá vocês que não estão sabendo não vai mostrar para vocês tá bom gente então é isso aí vai entrar no mercado de peixe agora certo não entrando aí ó primeira vez que eu venho aqui tá também eu nunca vim então tô gravando agora para vocês eu nunca vim não sei como que é mas não vai ver peixe hoje certo então não vai vir peixe aqui hoje certo tem uns congelado aqui camarão camarão os peixinhos aí diferente camarão certo olha isso aqui esse tamanho desse camarão gente a gente vai fazer os peixes aí ó aqui ó ó o peixe tudo embaladinho né o urinha o peixe é bonitinho né embaladinho esse jeito aí ó o ventozinho pronto para vocês a mulher colocando aqui agora eu tô vendo tem bastante o peixe aberto ó tá vendo esse aberto Aí Tá vendo? Aí, ó Os camarãozão, o pitelo Aí, ó Isso sim é camarão, hein, gente Aí, ó Camarãozão pra vocês verem aí, ó Mercadão de peixe no Japão, gente Deixa aí, ó Gente É peixe com força, hein Olha o tamanho Olha o tamanho desse tentado Aqui, gente Vem aí, gente Olha que legal Aí É por isso que o chinesado tava pegando um ostro outro dia, gente Cabeça de peixe Peixe, ó, não Mercado, né Ah, gente, tá tudo se mexendo, cara Olha lá Que legal Olha as ostra As ostra Olha que legal Olha aí Gente, tem um siri ali dentro Olha o siri, ó Um siri, gente Isso aqui deve ser salgadinho de peixe Tá vendo Salgadinho de peixe Tudo com peixe, tá vendo Nunca vi isso aí Salgadinho de peixe, gente Então vai ter tudo aqui relacionado com peixe, certo Tudo, tudinho Isso aqui não me perguntar pra mim Que eu não sei o que que é Deve ser alguma coisa com um polvo Tem um polvo ali Aí, ó Peixe Legal, hein Você gosta de peixe, Rafa? Não, né? Mas você é de uma família de pescador Você devia gostar mais de peixe, viu? Por quê? Porque você, seu avô, pescador Todo mundo é pescador Só os peixes aí, ó Vários peixes, gente Aqui Tudo bonitinho, gente Olha só Que legal E o Nick Nick quer A fanta Fala, Nick Nick O que você quer? Eu compro isso aqui Essas são as máquinas do Japão, gente Tentei a curte aqui, ó Essa máquina é diferente Vamos entender o canudinho aqui, ó Decide de mostrar o peixe Quem gosta de peixe Certo Mercado de peixe aqui no Japão É só um andar Não tem É só essa volta Só Eu achei que tinha dois andares Eu tinha mais Mas Não tem muito mais Aqui tem um negócio Uns negócios de peixe aqui, ó Olha lá, ó Camarão Aqueles são estilo... É só camarão Quem que se habilita Quem que é bonita Os camarãozão top, hein Aí sim Aí, ô Chique no último, hein Aqui fora tem umas barraquinhas de... De sorvete pro sorvete, crepe, ó lá Bem aqui fora Tem aqui, né Então, mercado de peixe Aqui, gente No Japão Na cidade de Ishiki Tô dando uma geral aqui por fora Aqui pra vocês verem, ó Esse é o mercado de peixe aí Certo? Tá lotado de gente Eu achei que não tem muita gente não Mas tem muita gente, cara Japones gosta de peixe mesmo E... Mais japa Não tem tanto estrangeiro Mostrando pra vocês aí Viano Você pediu esse vídeo Tô filmando pra você aqui Uma peixaria, gente Aqui no Japão Viano Ó, você pediu Agora você vai compartilhar com seus amigos A galera toda da Rubiné E todo mundo que gosta com peixe Que eu tô ligado Você conhece muita gente Que gosta de peixe Então, tô aí Tô filmando pra você Certo? Um mercado de peixe aqui no Japão Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vídeo diferente Que eu também nunca tinha vindo aqui Compartilhe com todos os seus amigos Essa experiência Muitos peixes Tá certo? Até o próximo vídeo Vai, vai, Mataneia E aí Tchau